Os detectores foram feitos para encontrar objetos, e sempre que vamos viajar, passamos por eles. Mas tem algo que eles não conseguem detectar, o câncer de mama. Por isso, a Latam criou um detector especial. Um detector que não detecta nada, para poder entregar uma mensagem que pode significar tudo. Detectar o câncer de mama está em suas mãos. Faça o autoexame. Através dessa iniciativa, o nosso avião solidário quer entregar uma ajuda real. Juntos com a Estelodê, fomos mais longe. Levando profissionais e uma equipe multidisciplinar ao novo Centro Oncológico do Hospital Antônio Lorena, em Cusco, no Peru. Para conscientizar os cusquenhos sobre a importância da prevenção. Porque o câncer de mama atinge a todos nós. E se for detectado a tempo, podemos vencê-lo. Legenda Adriana Zanotto